O último compromisso do Papa em terras iraquianas foi a cerimônia de despedidas no aeroporto de Bagdá. O Papa foi acolhido pelo presidente da República, Baham Sali, com o qual conversou por alguns minutos em um clima de muita cordialidade e informalidade. Antes de saírem do local do encontro, o pontífice também conversou um pouco com a esposa do presidente. Baham Sali acompanhou o Papa até a escada do avião, mostrando muita alegria pela histórica visita. Em seu Twitter, agradecido escreveu, saudamos sua santidade, o Papa Francisco, que foi nosso hóspede em Bagdá, Nayaf, Ur, Nínive e Erbil, trazendo uma grande mensagem de humanidade e solidariedade com o nosso país. A sua presença, sinal de paz e amor, permanecerá para sempre nos corações de todos os iraquianos. Após saudar as delegações e com um sorriso no rosto, o Papa embarcou no voo para Roma, que aterrizou ao meio-dia e vinte. Do aeroporto de Champino, o Papa Francisco seguiu direto para a Basílica de Santa Maria Maior, onde rezou e ofereceu flores que trouxe do Iraque para o ícone de Maria Salospopoli romani.